O que eu vou fazer, não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei O que eu vou fazer, não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei O que eu vou fazer, não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei Não quero mais o seu amor, agora eu sei Eu não quero mais o seu amor, eu não sei Sem seu amor, eu não sei Sem seu amor, eu não sei Se você quiser, não sei viver, longe de você Se você quiser, não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei viver, longe de você Sem seu amor, eu não sei